É um Porto Alegrense mais moderno, meu. Fala inglês e tal. Never seen like this before, meu. Eu moro de estudo aí em Santa. Exatamente esse, Porto Alegrense. E nessa situação, quando tu gravou, Arthur, tu tava onde, cara? Tu tava no teu quarto? Porque parece que tu tá no carro indo de Floripa pra Tubarão, né? A gente tava indo dar um rolê mesmo, tipo... A gente tava indo dar um surf, na real, em Garopaba, ali e tal. Tipo, soava muito Ibira também ali no Luz e tal. Lejava de kite nas ondas ali. E depois a gente ia dar um rolê de uma festa, lá em Tubarão. Essa história é original, assim. Ia pegar um corpinho em Tubarão. É, exato. O cara vai te falar, ah, meu, você é harto hoje, velho. E os bruxos dão uma caçada nos corpinhos. Faz tempo que o galo velho não dá uma cruzada. O brêmio, ó. E essas giras que tu usa ali, algumas... Eu, embora seja Porto Alegrense, não conheço tanto. Assim, tipo, o Armandinho é o terror. Depois tu diz o louco, é o horror mesmo. Por isso que eu digo, é uma tribo, talvez, específica, né? Que é essa galera que tu convivia mais aí. É que, na verdade, eu tive a participação no meu DVD do Fabão. E o Fabão é um Porto Alegrense criado no meio das bandas ali, né, cara? Criado no meio... Junto com a Ultraman, com a comunidade de Nijí. Conheço, regueiro. Então, então, ele... Na verdade, ele chegou na gravação de toca uma regueira aí, cara, e falou... Fala, fala terror. E aí pegou o terror, todo mundo... Ah, o Armandinho é o terror, Armandinho é o terror. Armandinho é o terror, Armando e banda. Armando e banda. É. E aí